O povo gosta de fazer as coisas em lugares inusitados. A gente já comentou aqui várias vezes, né? Até com convidados, lugares inusitados pra fazer. Pois não teve um casal que resolveu fazer o bem bolado, o lovezinho, numa roda gigante. Pois é, foi o que repercutiu, desde ontem tá repercutindo isso na web inteira, comentando, todo mundo falando desse casal. Aí, ó, a gente tem uma movimentação suspeita ali no carrinho da roda gigante. E essa movimentação suspeita é o quê? Tá rolando ali um negócio que deve ter sido o casal. É bem legal, né? Um ventinho assim, tal, ar livre. É verdade. Mas, ó, eles se inspiraram, viu? Porque já tinha acontecido outras vezes no Rock in Rio. Já aconteceu, se eu não me engano. Nossa, e no Coachella também aconteceu. Eu não vi ninguém, Paula. Não vi ninguém fazendo nada. Não, tô perguntando por que ele foi, né? Mas não foi nessa edição, não. Já faz aí algumas edições. E no Coachella, né? Um negócio nas alturas bem internacional. Coragem, viu? Coragem. Eu acho que essa coragem vocês têm, né? Paula, você tem medo de altura? Querido, com certeza. Então, Paula não seria uma candidata. Eu já descarto essa possibilidade. Eu acho que quem gosta mesmo são vocês. Denis, você tem medo de altura, Denis? Amigo, não. Até porque eu pratico rapel, essas paradas mais assim. Mas eu acho que pra essa situação, eu acho tão desconfortável. É verdade. Eu não sei, eu imagino, né? Porque eu não sei como é a pessoa que faz essas coisas. Olha o tamanho desse carrinho. Que coisa mais apertada, mais inusitada. Eu acho que, sei lá, só um, né? Um bola gato ali. Já tava bom demais. Já tava bom demais. É porque tem o fogo, né? É verdade, é verdade.